Atenção Júnior Itauá, atenção Júnior Itauá, comparecer na recepção Opa, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo Oliveira, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Chico Galeno, já tô na recepção Bom dia meus amigos do grupo do primeiro lado dele, eu quero dizer que Chico Pezão tá completamente enganado com as coisas que ele vai falando de mim Ó, Chico Pezão, você para e pense, olha e veja, pense bem, pra saber onde bota o seu pé, viu, cabra, filho de rapariga Ô, Chico Galeno, o que é que Chico Pezão anda falando com você, cunhão de todos? Ele anda chamando eu de cunhão de garrote, eu vivo dentro das pernas de um garrote, pensar marco suado dizer, ele vai me pagar, Chico Pezão, só Deus me paga Bom dia, bom dia pra todo mundo aí, e um bom dia especial pra o meu priminho Chico Galeno, ô, cabra, velho é bom, viu É, cabra, velho é bom, Chico Pezão, o apelido de você botar o meu chico de cunhão de garrote, você não tem isso pensando que vai ficar assim não, que não vai não Você pode cansar um canto pra se esconder, que você dessa vez pegou em merda com as duas mãos, cabra, filho de rapariga Tá na besta, velho da cabeça de mochila Vamos esperar ele entrar no grupo, porque ele já nem entrou ainda, ainda hoje, tá atrasado Entrei não, eu não entrei no grupo ainda hoje não, eu vou entrar, cabra a besta, eu não tava ajeitando os focos de Manoel não Rapaz, esse Chico Cunhão de garrote tá pensando que é o que, hein Ele vem no grupo aqui, no horário dele, manda dois autos xingando, me xingando ainda por cima e vai embora Sai do grupo, não fala mais não, é Esse filho de rapariga desse, esse serregão desse chico de pezão, ele tá enganado, chamando eu de cunhão de garrote, ele tá muito enganado Dessa vez o bicho vai pegar nos pinhadeiros Ei meu priminho, eu tenho notícia boa pra você Aliás, é boa pra todos os integrantes do grupo Não, eu não quero notícia sua não, que você só vem com notícia ruim Eu quero saber que hora arraicei o seu enterro, Chico Galeno, se arraicei em João Díia ou se arraicei o Inter Martins Você sabe onde é que vai ser meu enterro? No batendo da porta É mesmo no batendo da porta, e o verolo vai ser no, no, mesmo no meio da comunheira, cabra a besta Arraicei o verolo do inferno pra lá, satanás Nossa filha da puta, caiu um fogo bem aqui, viu, garretinho, viu Gustavissan, né Filha da puta, tô com o bicho, caralho da besta Filha da puta é você, eu botei pra esbagaçar aí no grupo de hoje Eu botei pra esbagaçar, agora o filha da puta desse mano, não merece, filho de rapariga Bom dia pessoal, bom dia a todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia com bom dia, vai dar o raio da bom dia pra baixo da terra, satanás Sai do meio do grupo, que o grupo hoje tá pegando fogo O Manuel voltou, tá no Ceará roubando ladrão Eu soltei fogo até pro inferno aí hoje Ei Chico Galeno, cunhão de garrota, que zoara da porra essa daí, hein, cava safado Eu tava morrendo de saudade de mim, né Doido pra apanhar, que você gosta de apanhar, não é, safado? Ei, Manuel, você não merece, o cava arriscar um palito de fonte e soltar dos seus pés pra você Chico Cunhão de garrota não, respeite eu, viu, filho de rapariga O cava é com saudade de um infeliz desse, e um infeliz desse fazendo por onde o cava ficar com nojo desse, satanás Eu tô ficando com nojo de você, barrão, barrão do inferno Bom dia, bom dia a todo mundo, bom dia Chico Galeno, mamãe é, bá Bom dia a todo mundo, bom dia Chico Galeno, mamãe é você descartificado, sem vergonha Recado a ninguém, eu sou lá homem de recado, você vai lá e diga a ele Quando você não quer pedir as coisas, você não sabe mandar mensagem, apoia, vai lá e diga Ei, velho Dario, não é obrigado eu pedir um favor a você e você dá um carão nele, não Cava, filho de rapariga Eu vou lhe dizer, você não vem querer gritar, você não grita não Você pode ter vontade de me gritar, mas você não tem coragem de me gritar cara a cara não, viu, filho de rapariga Antônio Martins, 7 horas e 48 minutos Vou mandar um alô aí pra Cabo Costa Aquele abraço, meu irmão E vamos seguir de música A véia é debaixo da cama Lá vem um atentado do Oliveira com a lua Essa bicha fera, isso é satanás Eu vou fazer o que o doutor Lucas falou Todo mundo tá de quarentena, ninguém tá recebendo Tá todo mundo em casa Então você vai receber ajuda do governo, brother E só em agosto Eu não quero saber de amar a sua bicha de quarentena não, viu Olha, se eu devo a quarentena, rapaz Tá na bicha, acaba a bicha Não, minha filha, desse meu papai Olha os aluguelos com minha filha, rapariga de papai Sim, papai tá aqui O que foi que minha filha viu? Hein? O que é que minha bichinha tá vendo? É o azar lá do doutor Lucas que brigou com minha filha, papai, não foi? É, minha filha, o doutor Lucas hoje De sucão com o papai Minha filha, o que foi, minha filha? Sim, papai tá aqui Sim, minha filha É, o doutor Lucas, ele não presta não, minha filha Mas todo mundo sabe que ele é um doutor falso É verdadeiro, é porque minha galinha puniu E vocês só dizendo as coisas comigo Minha bichinha de papai, tão lindo de pai Mas vai dar aqui, minha filha É, galera Eu tinha dado uma saídinha aqui O meu amigo Chico Cunhão de Touro Ainda tá nesse grupo aqui falando Ou já deu o horário dele? Cês sabem me dizer? Não, Chico Pessoa Eu ainda tô O Chico Cunhão de Touro ainda tá aqui no grupo Agora você pode ter certeza Que você vai me pagar essas palavras Você não me respondeu a pergunta que eu fiz, Chico Caleno Uma pessoa normal chupa uma laranja em 3 minutos E você assim, desse jeito, dentro dessa rede Quanto tempo você leva pra chupar um saco? Quer dizer, Chico Pessoa Uma pessoa normal chupa uma laranja em 3 minutos E eu quanto levo pra chupar um saco? Quando eu ver você pessoalmente Aí eu vou lhe dizer Eu vou lhe dizer, viu Chico Pessoa Filho de rapariga Eu vou dar uma resposta pessoalmente Pode ter certeza Deixa eu te conversar, Paulo Chico de Deus, parabéns a si Isso é o aniversário dele Viu? E se eu conheço gente ruim Eu conheço você Por isso que eu conheço gente ruim Porque você é ruim Não vale merda Sim, quer dizer que você conhece gente Se você conhece gente, eu conheci, eu, né? Agora eu, conhecendo um satanás que nem você Um descalificado Um desconsiderado Um abandonado Um peliquinho de rua Um veado Um javali Um esteldo natalho Um filho de uma égua Eu não conheço gente ruim Eu conheço gente boa Tarabesta, advogado Filho de rapariga Porque o problema de Chico É que ele não sabe falar direito Entendeu? Ele já fala gritando Dando coice Isso é um jumento batizado Eu não falo direito Eu falo direito É porque eu não tenho medo de ninguém Aí eu falo gritando todo mundo Chega lá e fala debaixo Porque senão você vai levar uns cascudos Chega lá e fala debaixo Que eu vou levar uns cascudos Agora que eu vou falar Venha dar uns cascudos meus Tarabesta, sargento de bosta Quem é você, sargento? Recebi essa capa bicha Ei Chico Chico Tourinho Tu deixa de zoar dentro do grupo Aí que eu vou levar Agora a minha cachorrinha Pra passear E se ela ouvir tua voz Aí ela se estressa Viu? Eu vou deixar de Falar no meu grupo Agora manda a cachorra De Chico Pézão Mais um cachorro desse Quer dizer que é pra eu falar Basta sair do grupo Pra Chico Pézão Tá passeando no meu grupo Com a cachorra Pra não se estressar com eu Tarabesta, vai filho de rapariga Tá bom Tá bom Tchau Tá bom Tchau Tchau